No vídeo de hoje eu vou trazer pra você três gerações de fixadores pra dentadura. Desde aqueles fixadores que já estão há muito tempo no mercado, fixadores mais antigos e que causam muita sujeira, até a última geração de fixador, uma geração mais tecnológica, uma geração que não causa sujeira. E além de fixar a tua prótese, ele promete também proteger a tua prótese de machucado, não machucar a tua gengiva, e também vedar a entrada de alimentos na sua prótese. Se você quiser conhecer qual é esse novo tipo de fixador, fica comigo aí até o final do vídeo, assista esse vídeo até o final, que você vai se surpreender. Mas antes, roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o doutor André Zucchini, eu sou cirurgião dentista, e aqui nesse canal, você já sabe, nós vamos falar sobre odontologia, mas de uma maneira bem diferente dos outros canais. Aqui a gente fala sobre odontologia de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Aqui eu não utilizo terminologias, não procuro utilizar palavras difíceis, e sempre procurando uma linguagem popular, uma linguagem de fácil entendimento pra todos vocês. Ok? Mas ó, antes da gente iniciar o vídeo de hoje, tá? Eu quero pedir pra você, pra você honrar aqui esse canal, tá? Se inscrever, tá? Clica aqui nesse botão aqui embaixo, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva aqui no canal, dá uma força pra gente, ajuda a gente, a gente tá numa meta aí pra atingir 500 mil inscritos, falta bem pouquinho pra gente atingir a meta, e eu conto com a tua ajuda, ok? E no final do vídeo também, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta pra mim, utilize aqui o campo dos comentários, deixe uma pergunta que eu vou ler todos os comentários, e na medida do possível responder todos vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos já pro vídeo de hoje, hoje nós vamos falar sobre as gerações de fixadores pra dentadura, tá? E já começando, por que que eu escolhi o tema desse vídeo? Muitos e muitos pacientes me perguntam, né, com relação a como fixar a prótese, qual o tipo, o melhor tipo de fixador a se utilizar, eu vejo também que há muitas dúvidas dos pacientes com relação a o fixador em pó, o fixador em pasta, ele faz algum mal pro paciente, pode causar úlcera, pode causar câncer, enfim, tá? Então nesse vídeo eu já vou esclarecer tudo isso pra você, e mais, vou trazer a última geração de fixadores, tá? Pouco conhecido ainda aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é amplamente utilizado, tá? E com certeza ele pode ajudar você também aí que tem esse problema de prótese deslocando, prótese machucando, ou entrada de alimentos na sua prótese, tá bom? Mas vamos começar aqui pela primeira geração de fixadores, tá? Isso aqui provavelmente todos vocês já conhecem, tá? É o velho e bom corega, tá? O corega em pó. Essa aqui é uma primeira geração de fixadores, foi um dos primeiros fixadores que surgiu no mercado, né? Em pó. É um fixador que teve, sim, durante esse período que ele tá no mercado, teve novas reformulações, novas fórmulas, tá? Com relação se o produto causa, faz algum mal à saúde. Ele não faz nenhum mal pra saúde. A pessoa obviamente pode ingerir ali pequenas quantidades, tá? Desse produto que não vai dar câncer, não vai dar úlcera, não vai ter nenhum tipo de problema. Esses são produtos testados e aprovados, ok? Só que por ser uma primeira geração de fixadores, ele é muito mais barato que os outros fixadores, né? E também ele tem uma contraindicação. Ele tem um ponto negativo, que é o quê? Ele causa muita sujeira. Então eu vejo muitos pacientes reclamando que o quê? Quando você vai pulverizar ali, né? O pozinho sobre a prótese, depois que ele mistura com água ou ali com a saliva, ele acaba criando uma gosma, acaba criando uma melequinha ali em cima da prótese. E isso acaba incomodando muito os pacientes. Então esse é um ponto negativo desse tipo de fixador. Ele cumpre com o papel, sim. Ele fixa ali a dentadura, tem um certo nível. Não é um nível de fixação muito alto, mas ele causa, sim, ele tem, sim, essa propriedade de fixação. Porém, tem esse lado negativo, que causa muita sujeira. E o principal lado positivo desse tipo de fixador, dessa primeira geração, é o preço. É um preço muito acessível. Depois desse tipo de pó, né? De fixador de primeira geração, veio os fixadores de segunda geração, que já são os fixadores em pasta, tá? Então esse aqui é um exemplo. Tem a fixodente, tem também do corega, Enfim, é um tipo de fixador um pouco mais caro do que os de primeira geração. Causa um pouco menos de sujeira, né? Por ele ser de pasta. Então é fácil a aplicação. Não precisa utilizar muito material pra esse tipo de fixador. Você pode colocar ali em três pontos da tua prótese, né? Um pinguinho anterior na parte da frente da prótese, outro pinguinho lá no fundo de um lado, e outro pinguinho no fundo do outro, tá? E se você quiser ainda reforçar ainda mais, você pode também colocar uma pequena porção bem no meio da prótese. E isso vai ajudar muito na fixação. O ponto positivo desse tipo de fixador de segunda geração, é a fixação em si, ele tem uma fixação maior e mais prolongada do que o pó. Então eles são pra casos em que o paciente tem uma perda de osso maior, a prótese não está muito bem estabilizada, então ele tem uma tendência a fixar muito mais do que os fixadores de primeira geração, tá? Esse é o ponto positivo. O lado negativo desse tipo de fixador é o preço, tá? Ainda é um fixador um pouco mais, o preço um pouco mais elevado do que os de pó, porém, tem, como eu disse, uma fixação maior. E, por final, a gente chega nos fixadores de terceira geração, tá? Que são chamadas as almofadinhas, tá? Pra prótese. Então é um tipo de fixador já amplamente utilizado nos Estados Unidos. Existem várias marcas, tá? Tem a Cia Bond, tem... Enfim, tem a Almofix, essa aqui que é a Almofix, tem... E nós temos também o Algasiv. Então, o que eu conheço são três marcas, são marcas importadas, tá? O Cia Bond e o Algasiv são marcas importadas. Acho que você deve encontrar aí no Mercado Livre. Geralmente o preço é um preço um pouco maior, acima de R$150, R$200, tá? São 30 almofadas. Ele tem tanto superior. Então esse aqui é o modelo da superior, pra prótese superior. E eles têm também o modelo pra prótese inferior. Como que é esse fixador de terceira geração, tá? Ele é um tipo de fixador que ele é como se fosse uma almofada. Então pra você ativar ele, você coloca ele num recipiente com água morna, ele vai começar a ativar as propriedades, e depois você vai colocar ele na sua dentadura, fazer uma pequena pressão, e ele vai tanto fixar a tua dentadura, ele tem um nível de fixação muito bom, como também, por ele ser uma almofadinha, ele vai proteger também a sua gengiva de prótese. Geralmente tem pacientes que reclamam muito de prótese, machucando, cerando. Então esse tipo de fixador de terceira geração, além de fixar, ele também vai proteger a sua gengiva da prótese, e além do mais também vai evitar que alimentos entrem pra dentro ali da prótese. Então ele evita, ele cria uma barreira pra não entrar alimentos. Obviamente é um tipo de fixador um pouco mais caro que os outros dois, tá? Mas eu vou deixar aqui pra vocês, esse é um fornecedor nacional, ele tem um preço muito competitivo, bem menor, quase que a metade do preço dos fixadores de terceira geração importados, e tem uma efetividade, uma eficiência igual aos fixadores de terceira geração importados, tá? Então eu vou deixar aqui nos comentários aqui o link pra compra, porque muitas pessoas me perguntam, né, quem é o fornecedor, aonde encontrar esses produtos, eu vou deixar um link aqui nos comentários, você clica lá, e se você tiver interesse, pesquisa sobre o produto. Mas é um produto que, inclusive eu já gravei um vídeo dele, vou deixar aqui num card aqui em cima um vídeo ensinando como é que coloca, né, como é que ele age na boca, é um vídeo mais detalhado sobre o produto, então se você tiver interesse, clica aqui no card aqui do lado e assista esse vídeo. Enfim, esses são os três tipos de fixadores pra prótese, espero que você tenha gostado, se esse vídeo foi muito importante pra você, se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu curtir, e principalmente não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante, você vai me ajudar muito a bater a nossa meta de 500 mil inscritos, ok? E também, você se inscrevendo no canal e ativando ali as notificações, no sininho, sempre que eu postar vídeos novos, dicas novas aqui, você vai ser o primeiro a ser notificado desse vídeo, tá certo? Posso contar com a tua ajuda? Eu tenho certeza que sim. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.